O Ministério da Cultura ainda avalia os danos causados pelos atos de vandalismo em Brasília. Ontem, a ministra Margarete Menezes anunciou o nome de Leandro Graz, do PV, para presidir o IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Fala aí, Márcio Rocha. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, vai criar um memorial para registrar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro no centro da capital do país. A ideia, segundo a ministra, ganhou força nos últimos dias e tem como objetivo não esquecer a violência sofrida pela arte brasileira nos ataques nas sedes dos três poderes da República em Brasília. Para ela, a destruição de parte do acervo artístico do Palácio do Planalto é uma violência desrespeitosa e profunda e que o memorial serve para que a situação nunca mais se repita. Ao lado da primeira-dama Janja da Silva, Margarete Menezes fez uma rápida visita para fazer um levantamento prévio sobre a situação das obras de arte. Ela confirmou que o relógio do século XVII, feito pelo francês Baltazar Martineau e que foi destruído pelos vândalos, é uma das obras mais sensíveis e que ainda não é possível saber se pode ser restaurado. O relógio mesmo que foi quebrado, não sabemos se vai ter condição de restaurar uma peça única, quadro de cavalcante também pela mesma forma. Então, a restauração haverá. Agora está tudo muito sensível e muito novo ainda. O relógio talvez é a obra mais sensível ainda, né? Porque existem outros daquele tipo, mas de tamanhos menores, né? Está muito danificado, muito danificado. Outro item danificado pelos ataques foi o quadro As Mulatas, de Dica Valcante, que pode ter um valor de até 20 milhões de reais e que também vai passar por uma avaliação para saber se ainda pode ser restaurado. No comunicado que confirmou Leandro Grais como o novo presidente do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, Margarete Menezes afirmou que vai alinhar, junto com os servidores do IPHAN, como vai ser o trabalho de recuperação do acervo destruído. Tem informação agora, mais informações, na verdade, né? O novo levantamento sobre os estragos provocados por esses vândalos, por esse pessoal que não tem a menor noção da realidade na Praça dos Três Poderes. Ivan Brandão, o que você conta de novo para a gente? Bom dia. Bom dia. Relatório preliminar da Câmara dos Deputados. Antes, rapidinho, só sobre o Leandro Grais, que foi agora indicado à presidência do IPHAN. Ele conversou conosco aqui na Band News FM, antes de ter sido confirmado como presidente do IPHAN, mas a gente perguntou, foi o Bruno Camarão que fez essa entrevista, falou que o nome dele já era cotado e ele disse que tem conhecimento nessa área, que ele já conversa há muito tempo com todos os integrantes do IPHAN e que ele sabe das dificuldades que existem, que a gente já apontou aqui em outros momentos, em relação ao orçamento, em relação a áreas de dentro do IPHAN que ficaram paralisadas por quase dois anos e vai ter um desafio grande em relação ao patrimônio histórico e artístico aqui do país. E em relação à Câmara dos Deputados, ontem a gente trouxe aqui um valor de 100 mil reais, que era aquilo que já tinha sido contabilizado. Agora, um relatório preliminar que foi divulgado pela Casa já aponta aí que os danos causados pela invasão já ultrapassam os 3 milhões de reais. Tiago está pondo na tela, na live, os itens que já conseguem ser quantificados. Por exemplo, só os 400 computadores que foram danificados valem 2 milhões de reais. O balanço não leva em conta ainda o valor da mão de obra, que vai ser usada para fazer os reparos emergenciais da rede elétrica, da plataforma superior do Congresso Nacional e da limpeza dos ambientes que foram invadidos. Duas viaturas usadas pela Polícia Legislativa foram danificadas, têm um custo estimado de 500 mil reais. Os vidros das fachadas vão custar 100 mil. O tapete do Salão Verde, que foi queimado, depois encharcado pelo sistema de combate a incêndios, vai custar 20 mil reais. Foram encontradas avarias no muro artístico de Atos Bucão. Inclusive, há vídeos que circulam na internet. Esse muro do Atos Bucão, que fica ali no Salão Verde, ele é uma espécie de... é uma área onde entra ar. Não sei como é que chama aquilo ali, não precisa ser um basculante, mas por onde as pessoas fugiram. Inclusive, com o uso de cordas, os invasores da Câmara, há vídeos mostrando isso. A galera que estava na plataforma superior do Congresso jogava as cordas e puxavam as pessoas de dentro do salão. E savam, exato. As pessoas que estavam ali no Salão Verde. E é aquele muro ali do Atos Bucão. Seis itens são considerados irrecuperáveis. Outros foram roubados. A gente falou aqui da escultura bailarina, falamos da bola autografada pelo Neymar, mas também a pérola do Catar. Acho que tem foto dela aí também, para quem está na live. Foi um presente dado pelo ministro das Relações Exteriores do Catar, ao então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Tem uma peça, Carla, Sheila, Ellen, de um valor sentimental que também foi destruída. Essa está sendo restaurada, que é a maquete do Congresso Nacional. A maquete do Congresso Nacional, eu acho que ela é um dos itens mais visitados por quem vai até o Salão Verde, principalmente as crianças. Todo dia. Bom, todo dia, né? Mas em dias normais, são muitas as escolas. Em Brasília as escolas fazem muito esses passeios de turismo cívico com as crianças. E a maquete é como se fosse a peça principal para a criançada. É super curioso mesmo. E ela fica aberta. Inclusive, ela é uma maquete tátil. As pessoas que não têm a visão, elas conseguem, elas podem tocar nessa maquete e sentir, conhecer a Praça dos Três Poderes, mais especificamente ali o Congresso Nacional e o prédio do anexo. Foi completamente destruída, mas essa está sendo recuperada já. Mas com esse balanço aí que foi divulgado pela Câmara, tem notícia boa também. Oba! Obras e imagens que a gente tinha informação de que tinham sido danificadas, passaram por uma avaliação e não foram danificadas. O painel Candangos do Di Cavalcante, que fica no Salão Verde, que é uma obra lindíssima, não foi danificada. O painel Araguaia, também da Mariane Peretti, que fica no Salão Verde. O alumbramento também da Mariane Peretti, que fica, esse fica, o Araguaia fica no Salão Verde, onde fica o plenário. E o alumbramento no Salão Branco, que é a chapelaria, logo a entrada ali da Câmara dos Deputados, não foram danificados, tá? Só pra dizer que essa invasão na Câmara atingiu também o Salão Negro, o Salão Branco, corredor das lideranças, colégio de líderes, a liderança do PT, a liderança do PSDB. E esses locais, onde houve também uma destruição severa, principalmente na liderança do PT, o prejuízo ainda não foi contabilizado. Então, se a gente for somar tudo que a gente tem até agora, são só relatórios preliminares, né? Agora, depois das perícias, o IFAM vai fazer essa contabilidade também e tal. Mas é porque eles precisam ajeitar essas casas pro começo do ano legislativo. A gente já tem mais ou menos uns 8 milhões de reais em prejuízo, somando o Senado e Câmara dos Deputados. Uma notícia boa também é que no Senado, a biblioteca, que tem um acervo raríssimo também, com muitos livros raros, enfim, documentos históricos, não foi atingida. Eles não conseguiram chegar até a biblioteca porque eles invadiram o Congresso pela frente ali. A biblioteca fica no andar de baixo, é uma outra entrada no Senado Federal. E a biblioteca ficou intacta. Os vidros, os livros, os documentos também, nenhum foi atingido. Mas é possível que esse número, infelizmente, cresça, né? Ah, sim. É porque, justamente, ainda há coisas que não foram contabilizadas e sem falar nos objetos que não têm preço. Simplesmente não têm preço. Tem que pegar o inventário ali e também fazer o checklist, né? Isso tá sendo feito ainda. Só pra informar aqui aos nossos ouvintes, logo mais, a partir das 8 e 10 da manhã, você acompanha aqui na Band News FM uma entrevista com a filha Didi Cavalcante, né? Um dos principais nomes da Semana de Arte Moderna em 2022. A gente falou tanto sobre isso, né? Os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Um dos fundadores desse movimento de Cavalcante teve as obras danificadas, né? Ainda bem que o Ivan disse que uma delas não foi, ainda bem, mas há outras, né? Principalmente aquele quadro, né? Sheila, as mulatas. As mulatas, é. As mulatas ficavam no Palácio do Planalto. E a gente vai conversar com a Elizabeth Didi Cavalcante Veiga. Então, daqui a pouquinho, pra falar um pouco mais sobre a obra do pai também. E aí, né? Como é que se sente a filha representante de toda essa obra ao ver toda essa destruição?